Seguinte, o engajamento do primeiro vídeo de rotina foi simplesmente incrível. E esse segundo vídeo aqui já tá mais do que atrasado pra sair, na verdade. Bom, eu quero começar logo esse segundo vídeo com isso aqui. Hoje é dia 26 de agosto de 2024 e eu tô recordando isso daqui porque talvez eu use em algum vídeo no futuro. Aqui eu tô... aqui finalizei a aula 2 do conteúdo web 3 da minha faculdade, que fala sobre registradores... não, na verdade fala sobre tipos de memória, né? Fala sobre a referência de cachê, nível 1, 2 e 3, barramento de memória e tal. Eu só tô gravando aqui porque já é meia-noite e 15 e eu tenho que acordar amanhã, 6 e meia. Provavelmente eu vou enrolar pra acordar até as 7 horas e aí eu tenho que cuidar da minha saúde. Então eu corro, depois me exercito com os halterzinhos aqui em casa. E, mano, eu espero muito no futuro poder olhar pra trás na minha vida e sentir orgulho de ter passado por isso, né? A gente ter subido um degrau, não precisar fazer tanto sacrifício assim. Ou fazendo sacrifício aqui, visando sempre um futuro onde não precisa ser tão sacrificante. Existe essa palavra? Mas é isso aí, agora é hora de dormir porque já é meia-noite e 16. Que fique claro nessa série aqui de rotina que nem sempre eu vou conseguir contar os eventos na ordem cronológica certa. Eu estou organizando esses vídeos por mês e não por dia. Então o conteúdo que vocês estão assistindo agora é de agosto. E se Deus quiser, esse vídeo aqui sai em setembro ainda. Por favor de Deus. E hoje eu quero compartilhar com vocês o dia que eu abri a loja sozinho. Totalmente sozinho pela primeiríssima vez. Vamos explicar um pouco melhor. A loja se divide em dois turnos, sendo a abertura e o fechamento. E eu faço parte da abertura. Então eu entro todo dia 9h40 da manhã e saio às 6h da tarde da loja. Na abertura é necessário alguns processos como contar e abrir o caixa, ligar as máquinas, repor o que precisa, fazer receitas, aproveitar que na parte da manhã não tem muito movimento e agilizar para o pessoal da tarde que provavelmente vai pegar mais movimento. E logo no dia que eu vou abrir a loja sozinho pela primeira vez... O motorista do ônibus passou mal. Mano, hoje deu uma zica do caramba. O motorista do ônibus, né, geralmente me deixa lá no meu trabalho. Acabou passando mal. Então eu tô tendo que ir pro resto do caminho, né. Eu trabalho andando. Só que tipo, não tá tão pertinho. Tô pensando em chamar um Uber. Ah, sei lá, não tô a fim de gastar dinheiro não, mano. Quando eu tinha assim, eu não tô com muito tempo também. Nossa, tô lascado, velho. Tô meio lascado, fio. Mano, deu tudo errado. Eu peguei um ônibus aqui que eu não conhecia bem. E aí eu desci um pouco mais próximo. Agora eu tenho que correr pra chegar o tempo do meu trabalho. Jesus amado, tô cachado, eu tenho que abrir a loja, mano. Vai dar tudo certo. Mas aí eu fui correndo pela loja e graças a Deus deu tudo certo. Rapidão aqui, eu só queria agradecer o Skydemon porque ele mandou um donate de 50 pila. Eu vou colocar isso aqui aleatoriamente em algum vídeo. Aleatoriamente isso aqui vai aparecer. Skydemon, muito obrigado pelo donate de 50 pila que você mandou, irmão. Eu sei que não tem nada a ver com o vídeo que você tá vendo agora. Só queria agradecer o Skydemon porque ele doou 50 reais de uma vez. A gente tá mais perto de tirar a CNH do JP, mano. Então, eu vou dirigir algum dia. Deu tudo certo. Cheguei no meu trabalho. Consegui abrir a loja tranquilo. Hoje é o meu primeiro dia na abertura sozinho. Tipo, 100% sozinho. E por sorte, o fechamento ontem já fez a maioria das coisas que precisa. Eu preciso repor algumas coisas ali. Colocar aquela mesinha ali pra frente, mas já limpei lá fora. Então, por enquanto tá tranquilo. Mano, eu não sei o que aconteceu direito com o ônibus. Eu acho que o motorista começou a passar mal. E a gente teve que descer do busão, entendeu? Pra seguir caminho. E é isso aí. Mais um dia do CLT. E agora eu fiquei com alguns processos que eu faço geralmente na abertura. Que é provar a massa do sorvete. Por azar ou por sorte, todo dia aqui na loja a gente precisa provar a massa do sorvete. Então, agora eu vou ser obrigado a provar a massa do sorvete aqui, né? Aqui, ó. A gente coloca um pouquinho nessa cumbuca aqui. E aí, agora a gente prova. Tá muito boa, o que significa que não precisa trocar a massa por enquanto. Tá boa mesmo? Um sorvete em 10 horas da manhã. Hum, faz mal pra saúde. Repor os acompanhamentos da cafeteria. E essa parte de repor, em sua grande maioria das vezes, é muito boa. Porque vira e mexe alguma coisa ali e acaba quebrando. E aí, em tese, você precisaria jogar fora. Porque a gente não pode vender quebrado. Aí, o que acontece? Sobrou aqui, ó. Um pedaço. Quebrou. Essa língua de gato aqui quebrou. Foi você querer, mas quebrou. Aí, o que a gente faz? A gente pega aqui, ó. Pegou aqui, ó. Olha que maravilha. Hum, hum. CLT, parça. Não recomendo, não. E não, eu não quebro nenhum de propósito. Se eu quiser comer, eu nem preciso fazer isso, na real. E aí, pra não ir pro lixo, a gente manda pro bucho mesmo, né? Aqueles que quebram ali no processo. Fora que essa parte é muito boa, porque dá pra fazer escutando uma musiquinha ali, tranquilo. Só quando chega cliente que a gente precisa tirar a música pra não atrapalhar o seu atendimento. Ou o atendimento de algum colega seu. Outro processo que precisa fazer, muitas vezes, é repor a massa do sorvete. E essa parte, na real, ainda é muito de boa. O real problema é quando você precisa lavar essa máquina. Eu detesto essa parte. Pegar a máquina de sorvete e ver se vai fazer barulho. Vocês ouviram isso, né? Parece uma bomba relógio. Eu acho que alguém plantou uma bomba aqui, Marcelo. Não tem sorvete hoje aqui, tá? Porque a máquina tá afim de explodir. E a gente tem que respeitar a decisão da máquina, né? Nos dias de cansaço de não querer trabalhar, né, Marcelo? Ela tá numa escala onde não tem folga pra ela. Ela precisa de um tempo de descanso. Logo, hoje não teremos sorvete. E é mais do que justo que não tenha sorvete hoje. Socorro, pelo amor de Deus. Não quero explodir com essa máquina aqui, não, mano. Acho que da abertura é a parte que eu menos gosto. Junto com fazer inventário. Aí, no caso, eu repus a massa do sorvete, mas logo depois me mandaram uma mensagem falando que precisava lavar a máquina do sorvete. Aí precisou tirar a massa, reservar ela pra depois colocar de volta. Mó rolê, mano. Olá, tudo bem? Pode ajudar? Eu queria parabenizar o Marcelo, porque ele consertou a máquina de sorvete que parou de fazer barulho. Então, se um dia a minha chefe ver esse vídeo aqui, saiba que o seu funcionário consertou essa máquina aqui, toda véia, fica fazendo barulhos estranhos, mas tá consertado e tá funcionando. E... Tá feliz, Marcelo? Outra parte que também ocorre bastante é cortar barra de chocolate. Essa parte eu gosto. Geralmente é uma tarefa que não demanda tanto tempo e energia, você faz ali bem tranquilo. E a gente usa esse chocolate cortado pra fazer calda e outras receitas da loja também, como bebidas e sobremesas. E por falar em receita, outra coisa que precisa geralmente fazer na abertura é receitas. No caso, esse vídeo aí é eu fazendo uma receita de mexicano com meu amigo Otávio. Só que, sem zoeira, o cara falou tanto palavrão nesse vídeo que não dá pra usar, tipo, daria muito trampo na edição pra ficar censurando. Ó, tô aqui na... Meu trampo, junto com o Mano Otávio, cavão na cara. Olha isso aqui. Isso aqui é receita, tá? Calma, calma. Depois que mexe, fica bonita. Fica bonita. Se liga. Fica mesmo. Tava duvidando. Olha aí, né, c******. Enfim, só de bônus aqui no finalzinho do vídeo pra quem chegou até aqui, eu vou deixar a primeira vez que eu presenciei uma queda de luz no shopping. Eu só quero recordar o dia que a luz no shopping acabou e agora tá voltando, eu acho, por causa dos giradores. Tá completamente apagado, tá bom? A loja tá... Mas é isso aí, só pra recordar esse dia. Que eu tava no shopping e a luz acabou. E fiquem ligados, porque no próximo vídeo de rotina eu vou contar o dia que eu fiquei preso no shopping porque rolou um apagão. E eu acho que vocês vão gostar muito dessa história. Não descartem a possibilidade de virar membro aqui do canal. Vocês recebem alguns benefícios e ajuda pra caramba o canal a se manter ativo. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Valeu! Obrigado! E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.